Nós estamos falando hoje sobre o prejuízo à produtividade causado por alguns impostores. Estamos recebendo Vivian Santana, ela é coach em gestão de negócios. Avaliamos aí na primeira passagem do bloco que 75% dos empresários estão preocupados com isso, naturalmente convocando os coaches da sua confiança para ajudar. E chegamos aí a conclusões importantes com o que a produção elencou como elementos que são matadores do tempo de trabalho. Falamos sobre celulares e mensagens de texto, sobre a internet, a fofoca, as mídias sociais, mas tem também aquele colega da outra repartição, da outra sessão, que passa ali para bater papo e rouba tempo do nosso... Tem esse tempo de cafezinho e a gente pode dizer que o celular até simplificou. essa fofoca de cafezinho. Porque agora a gente não precisa nem ir até a cozinha para poder conversar com esse colega para falar mal do chefe. A gente pode fazer isso pelo WhatsApp. E principalmente causou... Teve alguns casos, por ser no WhatsApp essas conversas, essas falas ficam gravadas, fica tudo registrado. Então, isso tomou um vulto, isso tomou uma proporção muito maior, porque isso pode ser utilizado contra você. Porque se você mandou alguma coisa para o seu colega falando mal do seu chefe, ou você mandou ali num grupo e alguém vazou aquela informação, a probabilidade de você ser demitido por aquela fala é muito grande, porque aquilo está ali registrado para sempre. Ou viver antigamente, parar o trabalho para fumar era um negócio também que roubava tempo. Acho que hoje nem tanto quanto era no tempo que eu trabalhei na manchete. Porque diminuiu muito. O Adolfo Bloch botava a gente para fumar num buraco, debaixo da escada, ficava aquela fumaceira, um mal-estar danado. Muita gente parou de fumar ali graças ao Adolfo Bloch. Que eu, por exemplo. Agora, ainda hoje, pausa para fumar, 27%? O número de fumantes no Brasil diminuiu muito nos últimos anos. Aliás, graças a Deus. É. Então, assim, já... Não canso de falar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma programação ótima para quem quer se apoiar e conseguir se libertar do tabagir. Então, isso diminuiu muito. E diminuiu até, assim, eu lembro quando eu trabalhava em mercado corporativo, eu tinha uma pessoa na empresa, assim, num espaço de 25 pessoas que fumava. Então, era muito solitário a saída dele. Ele tinha que sair, fumar e voltar. Era, lógico, um momento de descanso, um momento de relaxamento para ele, mas ele não tinha com quem conversar nessa hora de fumar. Então, já diminuiu muito. Talvez o cigarro tenha até sido substituído por um celular. A gente pode até dizer isso, que a gente passa o nosso tempo, a gente fica mais tempo ali, relaxando, fazendo nada, se distraindo, com o celular que a gente tem hoje. Os colegas de trabalho barulhentos também geram... Atrapalham bastante. Geralmente, são pessoas, assim, você trabalha num ambiente onde vem pessoas com diferentes experiências, diferentes personalidades, diferentes comportamentos e muitas delas gostam de falar mais, de falar mais alto. Então, é você entender e se policiar para que isso não atrapalhe o seu trabalho e para descobrir se você não é essa pessoa que está atrapalhando o trabalho das outras pessoas. O Vivian estão dizendo aqui também, os produtores, que sentar em cubículos geram também perda de produtividade. Você falou do colega que era o único que fumava e que ele saía e voltava triste, né? É, porque não tinha companhia, não tinha ninguém ali para ajudar ele, para ficar com ele conversando. Essa solidão... É muito difícil, a gente precisa de outras pessoas. Gera perda de produtividade? Com certeza, por isso até que hoje em dia surgiram locais de trabalho para pessoas até que faziam home office, que são os co-workings, que são lugares onde você aluga uma estação de trabalho para você trabalhar, na verdade, em volta de outras pessoas. Isso diminui os seus custos, mas o fato de você acordar de manhã, trocar de roupa e trabalhar num lugar onde tem outras pessoas que trabalham em coisas completamente diferentes das suas, já te faz bem e aumenta a sua produtividade. Em compensação, estão falando aqui em reuniões, reuniões, 24% de perda de produtividade. Porque as reuniões muitas vezes não são objetivas. As pessoas entram, sentam, falam de um monte de outras coisas, menos daquilo que elas se propuseram a fazer quando elas entraram ali dentro. E tem um cara que é metidinho, gosta de adaptar com opinião, as mais estapafuras, mostrar que ele é bom, isso. Perte-se um tempo extraordinário com isso. Eu tinha um chefe que falava assim, reunião boa é de pé e sem água, acaba rápido e resolve. É verdade. Ninguém quer, botou biscoitinho na parada, cafezinho, aí a coisa se alonga. E e-mail? E-mail. Hoje em dia o e-mail, o e-mail teve oscilações de utilização, de nível de utilização. E antigamente as pessoas utilizavam o e-mail até como um programa de mensagens. Oi fulano, você vai almoçar? Oi fulano, você vai fazendo não sei o quê? Agora o WhatsApp faz isso. Agora o WhatsApp faz isso. Aqueles e-mails que mandava com cópia para 50 pessoas, a hora que todo mundo descobriu que podia mandar com cópia, era um problema que não tinha nada a ver com o setor, mandava para a empresa inteira. Então assim, o e-mail ele diminuiu bastante essa utilização, mas ele ainda existe. Só que ele está se concentrando com coisas diferentes hoje em dia. Tem aquelas empresas que mandam e-mails automáticos, então que é bom a gente filtrar para que isso não tome grande parte do nosso tempo. E que é importante as pessoas saberem que por mais assim, com essa quantidade de e-mails, de mensagens, de redes sociais, de notícias, de que a gente não vai perder nada se a gente ficar fora disso por algumas horas. A sensação que a gente tem, se a gente desliga o celular, é que a gente está perdendo alguma coisa muito extraordinária que está acontecendo no mundo. E não é isso que acontece. Vivem os jogos, hein? Com certeza. Se bem que a empresa tem que bloquear o jogo, né? Na verdade, assim, bloqueia no computador da empresa, mas e no celular da pessoa? Ah, sim. É verdade. É difícil. Então assim, é uma política da empresa de novo identificar se aquele funcionário está tendo uma perda da produtividade por causa disso, por causa da utilização desses aparelhos. Identificar, falar assim, olha, tem medidas cautelares, medidas assim, que ela pode fazer com um funcionário, falar, olha, não pode utilizar. Tudo depende da cultura da empresa. Ah, é uma empresa de desenvolvimento de jogos. Ela quer mais que o cara conheça, que o cara analise os concorrentes dele, que o cara saiba como é que funciona o mercado. Então são perfis completamente diferentes. Temos um minuto e eu queria que você avaliasse, então, no geral, se houve um saldo qualitativo do celular no trabalho ou se as perdas são maiores. Eu acredito que houve um saldo positivo, porque hoje é muito mais fácil de se informar, é muito mais fácil de buscar conhecimento. Se você não sabe fazer alguma coisa, você consegue em dois minutos entrar na internet e descobrir como faz qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com essa nova tecnologia. E eu tenho aqui também uma solução para você, que é empresário que está aí acompanhando, se tiver problema com o celular lá na sua empresa, é só chamar a vida. Ela resolve. Esse e outros problemas. Palestras, né? Com certeza. Isso é muito importante. A gente faz um acompanhamento, um diagnóstico para descobrir o que é o problema da empresa. Porque muitas vezes a empresa tem isso e fala, olha, não estou entendendo, estou com dificuldade de me organizar, de fazer tudo. E só quando a gente chega lá que a gente fala assim, olha, acho que está tendo utilização do celular ou não está tendo utilização. Você pode utilizar esse tempo fazendo isso, ajustar esse processo que você faz aqui dentro e conseguir melhorar. E quem não se sentiu saciado com o que você falou aqui, pode te procurar em algum... Com certeza. Zap, algum... Pode. Instagram, algum Facebook. O meu Instagram é arroba VF Santana. O meu site é www.viviansantana.com, com dois N's. E Facebook também, Vivian Santana Coaching e Desenvolvimento. Como meu nome é sobrenome de um pouquinho diferente, não é difícil de achar. Tá certo. Tá bom? Olha, obrigado, hein? Mais uma vez, né? E você que está aí acompanhando a entrevista já sabe. Vamos usar o celular, vamos usar as redes sociais com parcimônia para não arranjar problema com a produtividade que é muito importante para você mesmo e para o seu patrão.